O país continua no atacado, que essa pandemia é doença muito complicada. E para não poder evitar hospitalização, que seja do baixa no hospital, é importante para não tomar vacina, para não levar toda a gente para vacinar. A minha Suma Presidente da República não tomar já duas vacinas, quer dizer como vacinado já. Mas, mesmo assim, é importante tomar cuidado com essa doença. Porque mesmo com vacina e que anda suficiente, eu tenho que reforçar que o lavar a mão sempre use a máscara para proteger a cabeça, proteger o filho, a família, o menger, o menger, o homem e a sociedade própria. E tem três medidas importantes para não tomar. Para não usar sempre a máscara ali, para não lavar a mão com sabão e água e para não distanciar de um outro. Mas, com vacina, máscara, a hora que não lavar a mão também, e não respeitar tudo o que consiga com o alto comissariado. Dano, em relação a essa, não pode capir dessa doença mau e medulho com o mundo. Muito obrigado.